Agora sim, tá valendo o começo do jogo, a saída é do Vasco da Gama. Fábio, Fábio tocou errado, olha a recuperação, Pedro Raul bateu! Gol! Dá pra cobrança o Arias, bateu Arias, a bola passou muito perto, por cima do gol do Léo Jardim. Ele pediu um desvio, que... Só a bola lá pra frente, Felipe Melo fez o combate, Gabriel Peck arrancou, bateu na rede pelo lado de fora. Olha o... Dominou, fez a finta, chegou a zaga pra tirar, sobrou pro Marcelo, é falta nele. O Jair vai pra cima, o Marcelo reclama, o árbitro vê quem vai pra cobrança. Olha o Marcelo, bateu pra fora, pela linha de fundo, a bola subiu demais. Só tiro de meta, pra equipe do Vasco. Daí pro Arias, olha só, ó. Toque pro Cano, chute do Cano, pegou o Léo Jardim. Chute foi muito. Botar força, colocar jogador aqui pra atuar em cima deles. O Vasco tem chance de conseguir bons resultados. Bola ali na área, tirou o Felipe Melo, veio o Marcelo, fez o corte, o Marcelo disparou, tira de cabeça o Robson, botando essa bola pra fora. Um tem o outro, vai começar agora sim, pontapé inicial para o segundo. De finta, vem aqui pela ponta direita, olha o cruzamento, na trave! Impressionante! Olha, manda pra área de cabeça, vai o Joe Kennedy brigar, Léo tira, a bola sobrou, chute, vai por cima do gol. O Fluminense, mais a bola na área. Bola pro Cano, bateu o Cano, pegou o Léo Jardim, sobrou! Gol do Fluminense! Gou pro Alexander, deixou pro Marcelo, olha o chute, Léo Jardim faz a defesa. No direito, Joe Arias, a bola fica pro Nino, olha o chute do Nino, a bola vai por cima do gol. Depois daquela bola na trave, o Vasco não conseguiu aí, ponta esquerda. Bola, bela a bola pro Piton, pintou o cruzamento, foi muito forte, o Pedro Raul não alcançou. O Fluminense com o Lima, levantamento pra área, o toque de cabeça do Ganso, pega o Léo Jardim! Olha o Egnaldo, olha o Vasco, é contra-ataque, o chute pra fora! Centro só de ingressos pra equipe do Vasco. É. Não pegou na mão de alguém ali. É, tão pedindo ali um pênalti, acho que vai ter varo lá! Vamos ver o que vai acontecer. Não fez nada não, hein?